Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra divulgar pra vocês a minha mais nova parceria, olha que legal. Mais uma, né? Então, a minha parceria agora é com a Miriam Dor. Gente, me mandaram um kit gigantesco de maquiagem aqui e eu vou mostrar pra vocês um a um, tá bom? Então vamos começar com o batom. O batom que eu estou usando é este batom aqui da Miriam Dor, uma embalagem bem bonita, número 17. Eu vou passar todos aqui pra vocês ver. É o que eu estou usando. Gente, muito cremosos os batons, muito bons. Este aqui também é maravilhoso. Ele é um pouco mais intenso, um pouco puxado pro coral. Maravilhoso. Esse aqui. É um bem laranjado, um pouco mais nude, não aquele laranjado assanhado, né? número 52. Ah, esse de antes é o número 5. Esse aqui. Número 5. Este aqui. Já laranjado, um pouco mais assanhado, né? Número 54. Este é um vermelho. Vermelho é tudo de bom, né, gente? Meio bordolho. É um vermelho mais escuro, mais sangue mesmo. Número 59. Este aqui é mais cor de boca. Olha só. Bem bonito. Número 6. E este aqui é um cintilante, gente. Um meio bordol, cintilante. Ó. Bem bonito também. Todas as cores. Este é o número 44. Nossa, é tanta coisa. Um gloss me mandaram. Hidratante. Este é o número 44. A cor é rosa shine. Rosa shine. Passar ele por cima do meu batom. cheiro em chiclete. Maravilhoso. É bem discretinho. O blush, que é o que eu também estou usando. Rosadinho. Vem com um pincelzinho aqui, mas eu usei o meu grandão, né? Blush número 3. Uma base. Gente, essa base é efeito bronzeado, é hidratante, tem filtro solar, vitamina E e não oleosa. Tudo isso. Ó. E ela é cremosa, só que não é oleosa. Olha. Ó. Passar um pouquinho aqui. É bom que daí eu já pego um bronze, né? Ó lá, ó. Lógico, né? Tem que espalhar bonitinho. Eu espalhei mais ou menos. Bem bonito. Vou fazer um tutorial na maquiagem de verão, assim, com uma... com essa base efeito bronzeado pra vocês verem como é que fica, tá? Bem diferente. Aí me mandaram um pancake cremoso. Gente, o pancake, o que é? Ele faz a função da base e do pó. Então, o pancake, né? Ele é bem compacto. Vem com a esponjinha. Pra aplicar. Esse ainda não experimentei, eu quero ver. O pó, esse pó, gente, ele é clarinho, só que é o pó que ele com... e tem um pouco de cintilante no meio, é o que eu tô usando. Ó. Aí fica aquela... a pele um pouco mais brilhosa e não fica aquele efeito craquelado, sabe? Do pó. Que eu não gosto do pó por causa disso. Fica efeito craquelado. Uma máscara para cílios, que eu usei também no tutorial. Esse delineador universal para sobrancelha, gente, achei isso muito interessante, porque muita gente fala assim, ah, eu passo o lápis na sobrancelha e fica aquele preto, aquela coisa artificial. Gente, esse aqui não fica, porque ele combina pra toda cor de sobrancelha, toda cor de pele, de cabelo, tudo. Fica muito natural. Eu usei a minha, só que a minha tava com rena por baixo, então ela tava bem escura já. Mas logo que a rena sair, eu vou usar novamente pra vocês verem, tá? Ele não fica assim tão escuro, ele fica bem mais... Bom, deixa eu fazer aqui. Olha que cor bonita que dá. Muito bonito. E daí misturando com os pelinhos, fica bem natural. Me mandaram um delineador para olhos. Também. O preto, né? Olha só. Um risco. Uma passada. Pega muito bem. Olha. Ainda não usei também, mas me surpreendi agora. Sombras me mandaram um milhão de sombrinhas assim, solitárias. Essa aqui, abre assim, embalagem. Vem um pincelzinho. É um dourado. Mais envelhecido. Essa aqui é uma azul clarinha. Muito pigmentadas, bem boas. Esse é um uva. Olha. Azul mais escuro. Azul marinho. Tá usando muito agora o azul marinho. Principalmente pra ruivos, né? Esse é um dourado um pouco mais claro. Mais claro ainda é esse. Esse é praticamente um nude. E um marrom, gente. Marrom é coringa, né? É básico. Muito bom. Opa. Muito bom você ter um marrom sempre junto. Marrom é coringa mesmo. E olha isso. Não sei nem como é que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. O que que são? O que que são? Sombras Fluor. Gente. Eu vou me divertir muito com essas sombras. Vou fazer looks bem de verão pra vocês, tá? Usando aquela base. E feito bronceado. Com essas sombras Fluor. Vocês imaginem que maravilhoso. Então são seis sombras Fluor que me mandaram. Ela é em pó. Né? Ó. E muito pigmentadas também. Eu não vou abrir aqui porque ela dá muita bagunça. Mas a sombra sendo em pó, todo mundo sabe que ela pega muito bem, né? Eu aplico o jumbo embaixo. Meu Deus. Essa aqui é uma sombra iluminadora. É uma sombra iluminadora. Também em pó. Tá? Ó. Vou pegar da tampinha aqui pra vocês verem. Olha que linda. Bem discreta, né? Um brilho dourado bem sutil. Ó. Magnífico. Outra coringa, né? Que iluminador sempre tem que usar. Eu não uso por causa da minha sobrancelha mega alta, né? Mas sempre tem que usar. Eu gosto de usar bastante em cantinhos aqui. Outra que eles me mandaram iluminadora também. Foi essa aqui que é furta cor. Gente, ela é branca, né? Vocês querem ver que ela não é branca? Fica aqui na tampinha. Só essa aqui, ó. Ó. Só pra vocês verem. Ah, não ficou o fruta cor aqui. Mas, ó. Ela tem um brilhinho azul. Vocês conseguem ver, né? Ela tem um brilhinho meio azul. Muito lindo também. Se você misturar com... Se vocês misturarem com roxo, com azul, ela fica mais intensa ainda. E é isso, gente. Riquitizão, né? Que me mandaram. Então, esses produtos da Mirandor, vocês encontram no site da Mirandor, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês acessarem. E, gente, tem muita coisa legal. Esse aqui foi só uma quantia que eles me mandaram. Mas tem muita coisa legal. Tem bastante opções de cores e tudo mais, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, viu? Vou fazer tutoriais usando os produtos deles. Inclusive, essa maquiagem... Já foi feito o tutorial dela, tá? Um grande beijo a todas. E até o próximo vídeo.